Eu nasci num recanto feliz Na casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta-bezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de leia Um bom mar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol E uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro canga, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonhão E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boa E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi